Um barracão que reúne uma vasta gama de histórias, que reúne rostos e sorrisos tímidos de quem reaprendeu o gosto da felicidade. Uma iniciativa de voluntários matonenses vem mudando vidas de moradores de rua, que sem perspectiva de melhora, estavam sem rumo nas ruas da cidade. Nós acolhemos os moradores de rua, começamos um projeto com eles com a iniciação para ressocialização, capacitação profissional e reintegração familiar. Então todos que vêm aqui para casa a gente propõe esse tipo de tratamento. E também é a abstenção de todo o vício que eles veem da rua, seja de ordem emocional, seja de vício propriamente dito, de hábitos irregulares, de má alimentação. A gente faz praticamente toda uma elaboração, um processo de reconstrução. Há um ano trabalhando na ressocialização de moradores de rua, o Restitui já atendeu 150 pessoas. E muitas delas conseguiram restabelecer contato com familiares e uma reinserção no mercado de trabalho. Faz um ano que nós estamos trabalhando, obtemos várias vitórias durante esse um ano. É muito gratificante trabalhar com eles. É uma delícia, é algo assim que realmente motiva e eles têm dado um resultado excelente com relação ao trabalho. Várias pessoas já foram ressocializadas, retornaram à família, fizeram cursos de capacitação profissional no Senai, alguns outros cursos que a própria prefeitura também promoveu. Então a gente tem obtido só sucesso, graças a Deus. Algumas empresas também têm nos contribuído, têm nos auxiliado, têm sido parceiros junto com a gente. E a gente é imensamente agradecido a todas elas. Tem sido muito bom. Na passagem pelo Restitui, os moradores têm atenção especial de voluntários que por meio de intervenções e reuniões buscam resgatá-lo à vida em comunidade. E em muitos casos, trabalhar o abandono dos vícios. Eu sempre falo que o difícil não é tirar eles da rua. O difícil é tirar a rua de dentro deles. Porque eles estão acostumados a viver sem regras, a viver um dia em cada lugar. E quando eles se deparam é um choque. Mas a partir do momento, eles têm sempre internalizado isso. Desde algum período da vida deles, eles tiveram um lar. E ao passar do tempo, aqui se torna esse lar. Então, toda aquela resistência que havia, ela acaba dando lugar ao amor e ao apego. Aos voluntários e ao local. Afeto esse, que encontramos em poucos minutos de conversa com os moradores. O caso do Carlos, que veio do Sergipe trabalhar com safras de laranja. Perdido e sozinho, encontrou no álcool e nas drogas, um refúgio para o vazio deixado ao abandonar a família. Carlos nos conta da realidade das ruas vista pelos seus olhos. Olha, no estado de São Paulo é frio. Lá em Sergipe, lá em Pernambuco, lá é quente. E lá não tem morador de rua. E aqui em São Paulo tem muito morador de rua. E eu comecei a andar no trecho com pessoas que eram do trecho. Eu comecei a pedir comida, que eu nunca pedi, eu trabalhava. Eu comecei, tipo assim, a dormir debaixo de viaduto. Eu comecei a ver pessoas morrendo de overdose aqui perto de eu. E tinha gente que dizia assim, não tope nele para ajudar a modificar e digitar. Chamar Iassamu e morrer lá no hospital. Foi que eu orei a Deus e falei, meu Deus, será que existe nesse planeta um lugar para que eu possa se recuperar? Hoje eu estou no caminho de Deus, eu oro a Deus. E essa casa Restitui é uma casa de Deus, porque é aqui que dá a oportunidade a aquelas pessoas que querem se recuperar, aquelas pessoas que a família não acredita mais. E a meta do Restitui é ajudar mais pessoas. Em 2013, será lançado um projeto que buscará ajudar catadores de lixo. Nós vamos começar agora com um projeto para tirar os catadores de lixo reciclável da rua. Nós queremos ter um formato de cooperativa e trazê-los para um trabalho que dê condições para que eles possam estar exercendo. Então a gente já está aí angariando recursos para esse tipo de projeto. No Restitui, a ajuda é sempre bem-vinda. Dentro da casa, os pedidos de tratamentos médicos e emprego vêm de gente humilde, que quer ter mais uma vez seu lugar na sociedade. Nós temos algumas necessidades sim. Para eles, nós temos aqui, se puder, o Carlos, o Gilvan e o seu Miguel, eles vão começar a estudar agora. Eles vão retornar aos estudos. Então eles vão estar necessitando de material escolar. Então quem puder fazer doação de material escolar, eles vão estar necessitando. É o básico, né? O Celso, o seu Cipriano, precisa de um tratamento de catarata urgente, que ele já não está mais enxergando mais nada. Então ele precisa de uma cirurgia. O Celso precisa de tratamento dentário um pouco mais complexo, né? Que aqui a estrutura que está tendo não tem condições de atender, no caso dele. O Francis também está necessitando de tratamento dentário. O seu Miguel também necessita de prótese. Então pessoas que realmente possam, profissionais nessa área, que possam estar fazendo esse trabalho, se doando a esse tipo de trabalho, podendo ajudá-los, nós somos imensamente gratos. Se alguém tiver a fim de ajudar, dar uma oportunidade, para mim, eu estou disposto a trabalhar. Eu quero mais do que precisar, eu quero trabalhar. Mostrar as minhas capacidades nas empresas, qual for me contratar. E para você que quer ajudar, os telefones para contato são... 9731-9770 ou 9202-2835. Ou trazer aqui na casa, que fica na rua Itápolis, 1056, na Vila Buscardi. E quem não quiser vir aqui, pode conhecer a casa pelo Facebook também, não é? Também. O Facebook é Restitui Casa de Oportunidades.